Que lindo cavalo branco que aquele menino vem montado Ele vem descendo a serra dizendo ser filho de soldado Que lindo cavalo branco que aquele menino vem montado Ele vem descendo a serra dizendo ser filho de soldado É Damião, é Damião, é Damião que vem no cavalo de ovo É Damião, é Damião, é Damião que vem no cavalo de ovo Que lindo cavalo branco que aquele menino vem montado Ele vem descendo a serra dizendo ser filho de soldado É Damião, é Damião, é Damião que vem no cavalo de ovo É Damião, é Damião que vem no cavalo de ovo Nos jardins do céu cantam as crianças Quando elas vêm em terra traz amor e esperança Nos jardins do céu cantam as crianças Quando elas vêm em terra traz amor e esperança O jardins do céu cantam as crianças Quando elas vêm em terra traz amor e esperança O jardins do céu cantam as crianças Quando elas vêm em terra traz amor e esperança Venham, crianças, venham brincar A criança é uma flor que merece o nosso amor Venham, crianças, venham brincar Venham, crianças, venham brincar A criança é uma flor que merece o nosso amor Quando ela diz que ela tem que ser emoção Eu e a gente é uma olhada O jardins do céu cantam as crianças Isso quer